Bom, gente, eu acho que decoração não é só o belo estético simplesmente por ser, ele também tem que ter uma funcionalidade, tem que ser alguma coisa que te ajude na parte funcional do seu ambiente, de onde você estiver. Eu sou a rainha de truque, as minhas amigas me chamam de truqueira, então eu estou sempre fazendo truque, tanto em moda quanto em decoração, e eu adoro achar alguma coisa assim que seja interessante e que fique bacana para a gente utilizar, na verdade, e também fique bonito, claro, tem que ser super bonito. E aí a gente teve uma ideia bem bacana, aqui por exemplo, que vai ter o closet que está sendo montado para cá, nessa área ali, aqui eles fizeram já os móveis da parte do banheiro, está faltando só duas gavetas, mas olha como ficou lindo, bem legal, e aí a gente tem esse espelho aqui, aí a gente tem esse espelho aqui. E nós temos um nicho aqui nas duas laterais da casa, que já era assim faz tempo, aqui estava pintado. Agora a ideia minha do meu marido é fazer o quê? Colocar algo aqui que dê prateleira para a gente poder utilizar, certo? Como que seriam essas prateleiras? Como que seria assim o fundo disso aqui? Né? O que que você acha? O que que a gente faz? Põe de madeira? Aí você pensa madeira, não sei, se for colocar alguma coisa de maquiagem talvez, mas se for colocar alguma coisa de pele, cabelo, pode cair produto. Aí você pensa vidro? Pintar de uma certa, de uma cor e colocar vidro? É, interessante. Mas o melhor de tudo é colocar espelho. Espelho amplia, espelho aumenta, espelho é o máximo. Então, aqui vai ser nosso cantinho de espelho com prateleiras de vidro, é o que a gente vai fazer. Vamos ver como vai ficar. Olha lá. Por que a gente não coloca, mamãe? Ó, cortou tudo aqui. Certinho, ó. Cortou bem certinho. Mas o problema agora é que não está puído. Então a gente não pode... Então já tem aqueles dois espelhos. A gente vai lá na loja, compra... E põe. Tá? Mamãe comprou a dupla face falsificada. Não serviu nenhum dos dois espelhos. E agora, gente? O que que eu vou fazer? Vou voltar lá. Quem mandou cortar errado aí, tá vendo? Acho que é... Isso, acho que é desse lado. Eu coloquei já. Acho que é assim. Já? Ah, tá com muita poeira, papai. Por que aquele quarto tá errado assim, ó? Não vai. Esse foi. Esse foi, né? Não tem muita poeira. Não é poeira, meu anjo. Tá com muita poeira. Tá com muita poeira. Tá com muita poeira. Tem que dar uma arredondada nesse canto. É? Achou que não ia, mas foi. Ó lá. Só vai ter que dar uma arredondadinha? Não, aqui também tá... Largo demais. Tentou todas as posições já? Já foi tudo. Deixa eu tentar uma coisa. Esse aqui cabe ali também. Esse aqui. Uh! Talvez se a gente trocar, dá. Dá uma caneta. Diamante, né? Que chama? Ele vai tentar dar uma cortadinha. É uma caneta pra cortar vidro. Porque... É hora. Que é mais a piada que o livro, hein? É. Se acontecer qualquer coisa, a gente vai lá. Porque o problema não foi o cara que tá errado. Não faça eu isso em casa, crianças. Peraí, filhão. Que aflição! Uh! Que aflição! Ui! Ixi! Aquela mochila. Tá. Na mochila... Ah, eu sei correto. Tá bom. Já. Eu sou tipo a instrumentadora, hein? Quando ele fala, eu vou lá e pego. Na verdade, é ajudante. Ajudante. Isso aí. Esse é o assistente ajudante. Olha lá. Era essa lixa mesmo. Pronto. Agora esse foguinho corta bastante. Então sai da frente. Põe o dedinho ali, o dedinho sai sumo. Bom, cortar cortou, né? Um pedaço de dinheiro aí. E entrega. Vai! Cadê a doutora face? Aqui! Tesoura. Pediu tesoura? Pediu mal, pessoal. Tesoura não veio, né? A mãe que vai cortar a doutora face. Ah, ele foi pegar. Peraí. Peraí que ficou bom. Olha aqui só. Esses espelhinhos aqui. Perigoso, olha. Tem que parar. Tirar da pia. Perdoa, meu irmão? Sempre segura a sesoura para baixo. Isso. Você tá sabendo essas coisas, né, Miguel? Olha lá. Pronto. Daí tira a fitinha da doutora face para acordar. Para colar. Se a mamãe que tira a fitinha porque ela tem unha. Não, deixa que eu tiro. Eu quero tirar. Eu tiro de baixo e você tira de cima. Tem que ser de outro jeito, Miguel. Casal faz tudo. Família faz tudo, né? Não é casal, é a família. Aí. Tá mais bonito aí, né? Olha lá. Ficou. Aquele branco. Nossa. Nossa, é tão difícil tirar um vidro. Nossa. Tirou. Cuidado com o vidro. Agora a gente já tá com o vidro aqui. Tirar uma edifida de vidro é tão difícil. Quero ver como é que vai colar o vidro ali. é isso se a gente tivesse chamado um profissional pra fazer essa colocação no espelho ia sair muito mais caro momento em família economizando agora fique ligado no próximo vídeo gente, porque vocês vão ver o quanto você pode economizar com uma geladeira não se esqueça de se inscrever no canal, curte comente e toca a campainha Música